Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz no site da JM Embalagens para minha formatura. Então eu comprei algumas coisas, né? E vou mostrar para vocês algumas ideias. Tem coisas que eu comprei, mas que eu não tinha pensado no que eu poderia fazer e aí daqui para lá eu pretendo fazer uma nova comprinha e comprar mais algumas coisas para complementar. Então eu vou começar mostrando para vocês, gente, isso aqui, né? Que são porta lápis, tá? Eu sempre tive vontade, gente, de usar esses porta lápis, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar porque nos sites que eu fiz eu acho que não tinha e aqui na cidade eu nunca vi. Olha, ele é bem bonitinho, né? De cartão. Eu paguei nele 99 centavos, quando eu comprei estava 99, agora eu já vi que deu uma aumentada, tá? E eu optei por pegar todos na cor preta. Então eu peguei 10 unidades, ele vai fazer parte de um das lembrancinhas dos brintes que eu quero fazer para a minha formatura. Aqui eu pretendo forrar tecido, tá? É aquele tecido com a estampa de jornal, tá? E aí eu não sei se eu vou pôr ou fazer algum lápis aqui para já colocar alguma caneta, tá? Para que já fique um kitzinho já pronto, a pessoa sabe exatamente o que é. Pode ter alguém que não saiba, né? Mas assim, eu gostei muito. Então o preço foi bem bacana, foi 99. Eu ia comprar a princípio na cor preta e na cor vermelha, mas depois eu decidi pegar tudo preto porque o branco dele não tinha. Então assim, se eu quisesse, se não desse certo para usar nessa festa, acho que o preto é mais neutro do que o vermelho para usar em outra, né? Mas com certeza, se Deus quiser, eu vou usar nessa. Peguei lá também, gente, essas garrafinhas aqui, ó. Peguei 10 garrafinhas dessas aqui com a tampinha dourada. Olha, essa tampinha de metal, eu paguei 65 centavos em cada garrafinha. O bom da JM Embalagens é porque você consegue comprar por unidade. Algumas coisas são com pacotes fechados, né? Tipo as caixinhas acrílicas, você só compra o pacote com 10. Mas esse tipo de garrafinha, tubete, baldinhos, copinhos, você consegue estar comprando a unidade. Então eu peguei 10 porque eu quis, mas eu poderia ter pego 8, 12, né? E aí vai. Então assim, isso é uma das vantagens de lá do site. E outra coisa que eu não posso deixar de elogiar muito é a questão do frete, gente. Eu gostei muito mesmo da experiência de comprar na JM. Aqui na minha cidade, né? O frete pra cá é muito caro. Pra região Nordeste inteira é caro, mas pro interior ainda se torna mais caro ainda. E a JM, ela tem um frete fixo, né? Então assim, o frete é fixo por regiões. No caso, a minha região, que é a região Nordeste, fica R$29,99 o frete. Quem mora, acho que pro Sul, Sudeste, é R$14,99. E acho que o Norte e o Centro-Oeste é um pouco mais caro. Ou é só o Norte, não sei. Mas eles têm lá a tabelazinha de fretes, tá? Você quebra aqui, fica R$29,90. Independente do que você compre, tá? Então se você comprar pouca ou muita coisa, vai ser um frete fixo. Então assim, eu aconselho que você junte um pouquinho aí e deixe pra fazer uma comprinha maior, né? Porque vale mais a pena. Então eu peguei as 10 garrafinhas. Essas garrafinhas eu também quero usar pra formar um kit pra os meninos, tá? Eu quero fazer alguns brindes assim. Meninos que eu falo, mas são homens, né? Eu quero fazer um brinde que dê pras mulheres. Eu acho que o porta lápis vai pras mulheres, porque eu acho que a mulher se liga mais nisso. E esse aqui eu queria colocar bebida. Eu pensei em fazer o rótulo de esminófio e colocar esminófio de verdade aqui dentro. Ou vodka, ou whisky, não sei. Mas alguma coisa de bebida. Então aqui tem as 10 garrafinhas. Lá também, gente, eu peguei essas correntinhas aqui. Eu peguei 30 unidades, né? São pacotes com 10. Então cada 10 unidades sai R$3,50. Esse aqui sim, você tem que comprar o pacote fechado. E sai R$3,50. Eu peguei logo 3 pacotes, né? Porque eu fiz uma compra o ano passado na Daiane Shopping das Festas. E aí lá é por metro, né? Eu acho que são 3 metros a corrente que vem de lá. Eu comprei, só que eu não atentei na hora de comprar. E esse ganho... A corrente veio prata. E esse fechinho aqui, gente, que lá tá com o fechinho canoa que eu pedi, lá vende separado. Ele veio dourado. O problema não era esse. Eu não tinha problema nenhum de usar o dourado com prata. Ficaria assim mesmo. O problema é que o fecho é muito grande. E a correntinha, ela é bem fininha, tá? Eu acho que é mais fina do que essa. Então eu tenho 3 metros de corrente ali. Mas eu vou esperar pra ver onde é que eu consigo comprar esse fecho menor. Então eu peguei logo 30 aqui pra tá usando, né? Em algum personalizado, alguma coisa que precisar. Aí lá também eu peguei caixinha, 7x7, tá? Peguei dois pacotes. Mostrei pra vocês no vídeo de compras dos preparativos da minha sobrinha, né? Mas aí pra formatura eu acho que eu só vou estar usando um, tá? De lá eu vou dividir pra a festa da minha sobrinha e a festa tropical, que foi assim em dezembro. Mas pra formatura eu peguei um aqui. Que eu vou estar usando sim com alguns apliques que eu comprei no Daiane Shopping das Fezas. Então eu quero fazer alguma caixinha pra meio que mini cenário, tá? Aí eu comprei também, esse aqui eu já mostrei no vídeo também de compras lá da minha sobrinha. Esse é a 5x5, tá? Só que eu não vou usar as 10 lá. Então talvez eu faça dessas daqui. Talvez eu use 5 lá e 5 aqui. Porque aí eu vou fazer uma composição de caixinha, tá? Eu esqueci de falar o preço. 10 unidades dessa daqui foi R$12,90. E essa daqui 10 unidades foi R$7,50, né? Então é a 7x7 e a 5x5. Lá também eu pedi essa caixinha redonda aqui de acrílico. Eu pedi 10... Um pacote lá também é 10 unidades, ó. Veio assim. Veio 4 aqui e 6 aqui, tá? E essa daqui eu já tenho destino pra ela. Eu comprei uma aplique também lá na Daiane, que eu vou estar colocando aqui. É desse tamanho. Acho que eu não vou cobrir, gente. Vou deixar... Vou usar muito o transparente dessas caixas. Porque fica parecendo vidro. Eu acho que o acrílico transparente, pra certas ocasiões, ele combina também. E fica mais bonito do que você forrar todo, né? Então assim, pra algumas coisas eu vou estar usando o acrílico transparente pra simular o vidro, né? Que eu acho que vai ficar bem legal. Aí lá também, gente... Sim, essa daqui eu não falei o preço, né? Deixa eu olhar na notinha, porque tem coisas que a gente lembra, mas algumas coisas a gente esquece. É... A corrente de bolinha, já falei, né? Que foi R$3,50, cada 10 unidades. Essa caixinha aqui, ela tem o tamanho 6 por 4. E ela custou R$7,90, tá? As 10 unidades. Lá eu peguei também esse saquinho metalizado. Eu nunca usei esse saquinho. Já vi várias meninas postando aqui em preparativas de festa, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar também, né? E aí já que eu fui fazer a comprinha lá no site, e tinha, eu decidi comprar pra ver, né? Pra ter experiência de usar. Quer dizer, eu nem sei se eu vou usar ou com o que eu vou usar, mas eu peguei. É... Porque se eu não usar, depois eu usei outra festa de preparativos, né? Então, ó. Esse é o tamanho P, né? Tinha o tamanho M e G. Mas eu achei que esse tamanho aqui é ideal. Eu peguei 10 unidades, foi R$0,59 cada saquinho desse. Lá só tem no prata mesmo. E aí você também pode furar aqui, né? Colocar aquela correntinha. E é o saquinho zíper, né? Então, eu peguei 10 unidades desses. Lá, gente, eu também peguei, que aí eu não sei se eu vou usar... Deixa eu ver onde é que eu coloquei. É... Eu não sei se eu vou chegar a usar na formatura, se eu vou usar em outra festa, mas eu tinha pegado ao princípio pra forma, pra ver, né? O que eu ia fazer. Aí foram esses potinhos aqui, que são aqueles potinhos que vêm com o lacre, né? Depois que você tampa, você lacra ele, né? E aí você, pra abrir, né? Você tem que rasgar. Então, assim, eu comprei só 8, porque eu não sabia exatamente no que eu ia usar pra não desperdiçar, né, gente? Isso é coisa de comprar um monte de coisa. Depois você não tem nem espaço pra guardar em casa. Então, eu peguei só 8 unidades. E ele foi 59 centavos cada um. E eu pensei, né, que eu tava vendo, eu quero fazer uma lembrancinha pras crianças que vai tá na formatura. E aí eu pensei, talvez, usar ele pra fazer o kit de massinha, tá? Botar os cortadores. Esses cortadores eu comprei também lá, foi 10 por 1,50. Não comprei exatamente pra isso, mas se precisar, eu uso nisso aqui. E aí eu colocaria a massinha aqui dentro, tá? Com papel filme, né? Ela enrolada assim. E colocaria aqui. Não sei. Vou amadurecer a ideia ainda. Não é algo, é... Ainda que fique fixo. Eu também tenho esses cofrinhos, que eu comprei, não vou usar tudo no aniversário da minha sobrinha. Esse aqui foi 89 centavos, eu peguei branco. E pode ser aqui na lembrancinha das crianças, não sei, eu coloque um cofrinho. E vai depender do que é que eu vou tá montando pra elas, tá? E por fim, gente, eu quero mostrar pra vocês também o que eu peguei lá. Que não vai ser, tipo, uma lembrancinha, vai ser só mais um dos brindes. Mas que eu queria usar durante a festa, que foram as canecas de chope. Lá tem um preço muito bom. Deixa eu pegar aqui. Eu paguei 1 real em cada e eu comprei 24. Tá na caixa aqui, claro, não vou conseguir mostrar pra vocês. Todas elas eu peguei apenas uma de cada das cores, né? E eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, a minha ideia era que as pessoas se servissem durante a festa, cada um adotasse o seu copinho, né? E se servissem durante a festa pra tomar cerveja, tá? Eu escolhi as três cores que eu tô usando. Então, eu peguei o branco. Aí, peguei 8 unidades na branca. 8 unidades na vermelha, tá? E 8 unidades na preta. Que são as cores principais. Lá também tinha dourado, mas eu não quis dourado não, tá? O dourado não é um dourado tão dourado, né? Então, assim, eu peguei só nessas três cores aqui. Eu fiquei na dúvida se eu pegava tudo vermelha, né? Porque no jornalismo... Se eu pegava preto e branco, se eu pegava tudo branco, né? Então, assim, eu comprei... Eu tenho... Já faz tempo que eu comprei. Acho que foi na Festa Paris 2017, 2018. Eu comprei adesivo de vinil, né? Transparente. E eu pensei em imprimir alguma coisa pra colocar aqui. Só que eu não sei se vai dar certo. Porque, assim, no branco, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Mas preto e vermelho, talvez eu não sei se fique tão legal, tá? Então, assim... Eu não sei ainda se eu vou colocar ou se não. Se eu não vou colocar nada. Ou se eu mando fazer algum de vinil em uma gráfica, né? E coloque. Porque como vai ser pra molhar, assim... Não sei se fotográfico ficaria legal. Se bem que é pra usar durante a festa, depois tem muita gente que nem liga, gente. Que joga, que deixa lá. Então, assim, pode ser que eu faça também de papel fotográfico, tá? Então, gente, mais ou menos foi isso que eu comprei lá na JM Embalagem. Eu quero voltar a fazer uma compra lá. Ainda quero. E eu pensei pra fazer... Pra dar pras crianças, talvez, comprar baldinho de pipoca, copinho twister. Não sei. Eu quero fazer um kit pras crianças que fique bem legal. Porque são poucas. Deve ter umas 4, 5, não sei. E aí eu quero montar pra elas também alguma lembrancinha. Eu comprei só 24 de idade porque eu não tenho certeza ainda de como é que vai ser, né? Quem... Antes desse vídeo, eu postei aí na playlist da formatura, né? Dos preparativos. que houve mudanças, né? Na data houve mudanças quanto aos meus planos. Então, assim, eu não sei exatamente se só as 24 vai dar, mas se não, eu depois faço uma outra comprinha, pego mais canecas dessas aqui. E lá também tinha as taças, né? Mais taças daquela simples, mais fininha de champanhe. E, na verdade, eu não queria aquela taça. Eu queria a taça de gin. E a taça de gin, gente, eu pensei em encomendar pelo Mercado Livre com... Com uma logozinha, né? Da formatura, né? Com alguma coisa assim do jornalismo. Porque seria, tipo, pra hora do brinde. Então, seria uma coisa mais bonitinha, né? E aí, assim, também... Você também... Eu poderia mandar fazer isso aqui, só que sairia bem mais caro. Aqui eu paguei só 1 real em cada caneca. E eu acho que como é pra usar durante a festa, assim, vai ficar super legal. Mesmo que eu não fosse usar assim, eu poderia fazer... Eu comprei um arquivo no Helo 7 pra você... Que você... É da silhuete, né? Mas eu não tenho. Cortaria na mão mesmo. Que é a caixinha. Que ela vai encaixar, assim. Comprei um arquivo por 1 real lá no Helo 7. E aí, eu também poderia fazer estampado de jornal e colocar as caixinhas... As canequinhas dentro, tá? Então, assim... Eu vou ver. Se eu não decidi ainda, mas a taça... Eu queria fazer a taça de gin. E aí, eu queria encomendar porque a taça eu queria que ficasse, sim, realmente com... Fosse estampada nela e... Que tivesse o meu nome, tivesse o nome da... Do meu curso. E aí, eu faria mais pra frente. Mas esse aqui, a ideia é deixar assim mesmo, tá? Então, essas foram as comprinhas, né? No site da JTM Embalagens. Gente, eu não sei se eu disse pra vocês os preparativos, mas a minha ideia é tentar comprar essas coisas de personalizados, né? De personalizar esses apliques tudo até o final do ano. E o ano que vem eu me dedicar apenas à parte da decoração, juntar dinheiro pra... Comida, bebida, essas coisas que é caro. E talvez conseguir alugar um local, tá? Eu queria muito fazer em um local diferente. Então, essa é a minha ideia. Mas, assim, como mudou, como estender o prazo, né? Como eu só me formo o ano que vem agora, 2021, se Deus quiser. Então, eu quero fazer uma coisinha, mesmo que seja só pra minha família, mesmo que seja bem pequenininha, mas eu queria fazer, né, do jeito que eu sonhei, porque sempre foi meu sonho fazer jornalismo, então eu queria fazer uma coisinha mais arrumadinha, tá? E do meu jeito, do jeito que eu quisesse, assim, que eu sempre sonhei, planejei fazer as coisinhas. Então, algumas coisas, muita coisa eu queria na pegada mais luxo, outras coisas, pegar na parte mais, assim, didática, sabe? Que ficasse aquela coisa bem legal, bem divertida. Então, eu tô ainda em meio a esses planos, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande, tchau! Tchau! E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí